Olha só, viu, eu fiquei sabendo, uma amiga minha foi na peça do Bruno Mazeu e o Lúcio Mauro Filho e falaram que entre algumas coisas o Bruno Mazeu põe um trechinho de um vídeo meu zoando ele, né geralmente esse pessoal costuma ignorar e fingir que não existo, como não foi o caso aqui, eu vou divulgar a peça dele olha só, o Bruno Mazeu tá com uma peça aí com o Lúcio Mauro Filho, olha só olha aí, o nome da peça é Gostava Mais dos Pais, tá do dia 1, 3 a 14 do 4, sexta e sábado às 8 horas da noite, domingo às 17 acho que já tá tudo esgotado em São Paulo, mas se esgotou eles vão fazer em outros lugares em São Paulo então fica aí, segue os caras e saiba quando é essa peça, tá bom? vamos agora com o programa, vai lá olha que bacana, o nosso convidado é um dos maiores nomes da narração esportiva e nosso amigo de casa desde o ano passado foi uma das maiores contratações do SBT em anos, Diguinho ele sim é um cara de locução, não é igual você, chama ele Kleber Machado Kleber Machado e aí tá comandando a Arena SBT? eu tô toda segunda-feira, depois do Ratinho e antes do The Noite e antes do The Noite, sempre aí, você me entrega olha, você precisa chamar o programa, né? é mesmo, eu não entendo nada, viu? não, precisa chamar o programa ah, o The Noite daqui a pouco ah, é verdade, ah, mas você não chama o The Noite, eu também não chamo o Otávio Mesquita é, pois é mas eu não chamo porque eu não gosto do Otávio Mesquita é mesmo? é você também? você não chama porque não, eu gosto eu gosto vem cá, você sempre toda segunda ah não, mas eu não lembro também eu nunca lembro de chamar eu só falo, fica a programação do SBT porque me lembram tô fazendo aí o Kleber, como é que tá? vamos ver um compiladinho do Kleber no SBT primeiro vai lá e o Fortaleza bota a velocidade dominou o Pochettino foi pro fundo fez o cruzamento do Seara gol gol do Fortaleza gol do Fortaleza não chego não chego a narrar que nem o Diguinho não, mas o Diguinho o Diguinho tem seus defeitos mas eu vou dizer a verdade fala eu sou fã do Diguinho no esporte na locução de rádio ele é bom você é bom você é bom obrigado querido eu agradeço você acreditou não, muito óbvio que não olha só, curiosidade o Kleber Machado veio pro SBT a estreia dele no SBT bateu a Globo mas antes de vir pro SBT você narrou jogo na Record aí lá na Record você também bateu a Globo foi vingança? foi de boa? foi coincidência foi coincidência você não chegou hoje eu vou bater a Globo nem fiz assim você nem isso você fez tô aqui na Record ganhando a Globo agora tô no SBT ganhando a Globo nunca, nunca, nunca não, não na verdade assim foram circunstâncias mesmo porque logo depois que eu saí pô, 10 dias depois eu tava narrando a final do campeonato lá na Record o pessoal me chamou pra narrar os dois jogos finais do campeonato Palmeiras e Água Santa e assim, final de campeonato era natural que desse uma audiência legal entendeu? ah não, mas a sua presença acabou fazendo o primeiro lugar sua opção, o seu nome faz diferença faz sim eu fico meio tímido assim não, mas é verdade você é um dos grandes nomes da narração esportiva e aí aqui eu acho que o primeiro jogo foi um jogo do Corinthians se eu não me engano era um jogo não sei se era Corinthians e Fortaleza era um jogo grande assim da Copa Sul-Americana e aí foi um período do jogo que a gente conseguiu fazer um primeiro lugar tocou o sino e tudo sim, sim mas é legal claro que sim é uma satisfação lógico nada de vingança ganhar porque assim você vai ganhar da líder de audiência e é bacana ganhar é bacana você agora é engraçado né Kleber a gente vive coisas que a gente não imaginava porque é muito difícil imaginar por exemplo que um dia o Galvão Bueno sairia da Globo você imaginava isso? ah sim imaginar não mas era natural que uma hora tivesse um racionalmente se imagina mas é uma coisa é igual sei lá você nunca imaginei você no SBT narrando esporte eu imaginei menos eu sair do que ele entendeu? porque assim foi uma coisa assim no caso dele foi um negócio meio programado conversado porque foi pelo caminho natural você lembra que ele falou na Copa de 14 ele falou alguma coisa depois ele fez a Copa de 18 aí ele fez a Copa de 22 e aí eles acordaram lá que ele não ia mais transmitir né jogo eu foi uma outra situação uma outra decisão foi um gosto dos caras e tal beleza vamos embora mas assim muita gente acha e as vezes eu tendo a achar também mesmo estando envolvido na questão se você perdeu o Galvão eu não achava que eles iam abrir mão de um de nós não tinha certeza ou do Luiz Roberto acho que ficaremos nós dois entendeu? mas... parecia a sucessão natural não até os dois fica porque assim você perde um cara que tem tanto tempo de casa uma importância uma relevância na função né que é um dos principais comunicadores da história da televisão eu achei que nós dois que estávamos lá há mais de década muito mais de década a gente ia meio dividir mas isso é uma decisão que os caras é que tomam mas todo mundo se surpreendeu parecia o caminho natural e aí mais surpreendente para mim Kleber do que ver você por exemplo saindo da Globo e hoje estando no SBT eu nunca imaginei ver você numa situação como essa aqui Chuvisco é o diminutivo de que palavra? e ela ficou brava Chuva Chuva não 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 você não estava com a mão na orelha deixa eu ver lá ela estava ou não estava com a mão na orelha quero ver Chuvisco é o diminutivo de que palavra? ela estava com a mão na orelha levou eu nunca imaginei eu nunca imaginei eu nunca imaginei que o Kleber Machado tomando uma tortada eu cheguei é aí eu cheguei a argumentar se os caras falassem pra mim o Carlos Alberto tomou tortada e daí? falei pô não dá pra nesse dia a torta ser de água água beleza simbólica e a Regina ficou brava a Volpato ficou brava ela me deu uma tortada eu dei duas nela e na terceira eu fui um pouco exagerado fez bem fez bem a Cristina merece foi pouco a Regina a Regina Volpato foi pouco ainda quando nesse momento que você estava tomando a tortada por algum segundo você se arrependeu de ter assinado o contrato no SBT não falou puta podia ter botado botado cláusula cláusula pétrea sem tortada na cara mas você não assina o programa é legal o programa é legal eu adoro o cortioli adoro mas já que o Kleber não assinou entra as tortas na cara para o Kleber não você já tomou tortada você já tomou tortada já tomei mentira já olha ali o Kleber tem o troféu ali atrás do passo ao repasso ali estão meus troféus ali no armário tomei aquilo é quando você era imperador? não eu sou comendador na ordem Juscelino Kubitschek e eu ganhei uma medalha de comendador está parecendo o Dom Pedro II novo é obrigado por notar ali a pouco a gente vem aqui nota meus prêmios e que eu sou um comendador aplauso para o Kleber Machado ele me enxerga comendador 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 isso aí não vale nada isso aí o cara com o Marquito do Ratinho tem um também fica aqui mas pelo menos o Marquito é bonito ele não não é grande coisa vamos ver algumas narrações marcantes do Kleber Machado vai lá algumas vou falar demais e essas aí são assim a final da Libertadores do Santos a final da Libertadores do Corinthians o primeiro jogo a final da Copa do Brasil que o Palmeiras ganhou e o centésimo gol do Rogério e você a gente estava falando de tem nome que são coisas que às vezes a gente não imagina e eu só me liguei o quanto porque para mim o cara que assiste um jogo de futebol o torcedor do Santos do Corinthians do Palmeiras do São Paulo eles vão lembrar do resultado do time da conquista do time daquele campeonato e aí você começa a ver os caras falando assim mas aquela sua narração ou aquela narração do fulano do Beltrano você fala assim mas será que isso tem alguma importância aí o Fernando Pras é que me convenceu do que tinha ele falou para mim que um torcedor do Palmeiras mandou para ele uma foto que o cara tatuou no braço se o Pras fizer o Palmeiras é campeão falei mas é claro você tem 60 mil pessoas no estádio e tem 10 milhões de pessoas assistindo o jogo então essas outras tantas estão vendo o jogo e ali vai marcar para o bem para o mal teu time perdeu você fica bravo o time ganhou o cara fica feliz é legal é bacana você faz parte das melhores memórias de muita gente de bom e de ruim de fazer bobagem e de falar legal essa do Romarinho eu ia perder o gol já contei isso um monte de vezes aliás repetem olha o Romarinho na rua até hoje caramba olha o Romarinho hoje não hoje sim toda hora toda hora hoje não hoje sim mas é melhor do que ninguém falar é melhor do que tomar uma tortada a música do Lobão do Vileiro do Cazuz se você passa e ninguém olha você logo diz palhaço quer dizer você quer que alguém fale pelo menos o cara fala um oi mas qual que você gosta mais hoje sim hoje não ou olha o Romarinho ah eu acho que os dois foram meio sem querer o Romarinho eu ia perder o gol o Caio me avisou que eu olhei para o campo e gritei olha o Romarinho que era o que dava hoje não hoje sim eu acho que ele marcou mais ele ficou foi absolutamente sem querer natural mas é um meme é um meme virou tudo está no consciente coletivo e está no seu consciente coletivo então assim na verdade às vezes você se pega quase falando isso de novo não em transmissão eu fiquei muito tempo sem fazer de vez em quando eu deixo escapar uma porque eu pensei pô vem cá se todo mundo fala para mim só eu não vou falar no arco então eu não falo todo jogo não falo toda momentos especiais ah eu espero uma jogada que sugira usar entendeu sabe quanto tempo faz isso? chuta vai isso foi na época da Fórmula 1 foi mas vai você tem ideia de que ano? foi uns 20 anos atrás 2002 2002 faz tempo para canela quase anos 90 pois é aí quando o cara me ligou e falou assim olha queria fazer uma conversa com você porque hoje está fazendo 20 anos do hoje não hoje sim eu falei pô acho que o negócio acho que o negócio marcou com certeza vamos relembrá-lo porque assim na verdade aconteceu no ano anterior de um segundo para um terceiro e aí nesse ano 2002 a vitória foi no grande prêmio da Austro e não precisava mesmo e a gente tinha falado disso durante a transmissão eu e o Reginaldo Leme aí eu falei foi espontâneo foi porque eu fui contando na última volta Rubens Barrichello vai para a última volta ele foi o melhor do treino livre o melhor do treino de classificação largou na pole de ponta a ponta o ano passado teve que entregar o segundo mas esse ano hoje não hoje não hoje não cara freio outro passo hoje sim mas eu acho que pegou porque você foi espontâneo só que foi numa sincronia perfeita o que você estava fazendo com a reação de todos os brasileiros que estavam assistindo eu imagino você realmente você traduziu o sentimento de todo mundo porque foi meio indignação mesmo na sequência o que a gente fala o Reginaldo dá uma pancada e você vê o público na Áustria vaiando fazendo assim negativo e o Schumacher é meio sem graça puxa o Rubinho para cima do primeiro lugar do pod o Rubinho alguma vez falou com você sobre isso? várias vezes eu tinha um podcast que chamava Hoje Sim e uma vez eu recebi ele e o Reginaldo nós ficamos conversando sobre isso eu nunca eu tinha as vezes e acho que ele também se a gente achava um achava que o outro achava mal ficava meio puto e não tem porque foi natural e na verdade ele não teve culpa eu nunca achei que o Rubinho devesse não deixar o cara passar porque tem muito mais do que só e sabe o que essa locução deixa claro que você assim como todo mundo estava torcendo pelo Rubinho você estava você não estava contra o Rubinho você estava a favor hoje vai hoje vai que pena que não foi isso teve uma série de coisas que acontecem quando o Rubinho ganha quando o Márcia ganha uma vez o Rubinho estava fazendo a corrida na Jordan eu não lembro o ano antes de Ferrari e tal putz e o Rubinho vinha para fazer pódio numa equipe pequena e eu estava transmitindo a corrida e o carro dele quebra cara na reta de chegada e eu lembro que uma vez ele falou puta te devo um pódio porque é muito mais legal quando você está narrando um negócio que o resultado é legal você já precisou ou melhor é difícil esconder a sua emoção quando você precisa por exemplo alguma vez que o time que você torce ou um atleta que você tem mais simpatia não atinge o resultado que você estava esperando você já deixou escapar não por isso não por isso porque assim poucos acreditam mas essa história de time torcer na verdade assim chega um momento que não tem essa para eu torcer eu fico em casa eu torço em casa lá você está trabalhando lá eu estou trabalhando então não é difícil passar por cima da emoção para mim não é porque assim eu sei que mais importante do que time A ou time B é uma transmissão legal um jogo legal um resultado legal esse é o seu jogo pô a gente você mostrou ali Fortaleza e LDU o Fortaleza perdeu o jogo final da Copa Sul-Americana do ano passado o SBT deu uma audiência legal para as circunstâncias para o jogo o Fortaleza ia ser campeão pela primeira vez em uma competição internacional a hora que perde nos pênaltis claro que você se frustra você mostra uma e se ganhar você vai sair esgalando como se você fosse torcedor do Fortaleza exato porque ali é Brasil mas assim o que me toca são algumas situações de vitória ou de derrota não importa se é vitória ou de derrota que envolve de alguma maneira a gente porque esse papo da gente fala assim agora nós vamos transmitir as emoções do jogo tal ninguém transmite emoção você sente e passa os caras vão tocar você acha legal a música você canta aí porra uma hora você chora uma hora você canta junto você ri eu sempre choro quando o Roger tenta cantar mas de emoção não eu choro eu choro são sentimentos misturados Cleber mas assim por exemplo eu transmiti a Malra Imagem ganhando medalha de ouro olímpica pô legal pra caramba acho que Pequim em 2008 aí pô a hora que ela entrevista que o repórter entrevistou a filha e a filha dela falava pra assim não mamãe eu queria a medalha de prata é mais bonita ela não filha a de ouro é legal pô aquilo lá dá vontade de chorar porque é tão bonitinho tão espontâneo inocente é espontâneo é e assim vitória e derrota acho que eu acho legal quando você tá preparado pra cobrir um esporte preparado porque o esporte também é uma festa uma olimpíada por exemplo você tá preparado pra cobrir uma festa você tá preparado pra fazer parte da história olímpica e você tem que mudar sua programação porque aconteceu um atentado isso aconteceu com você isso é uma experiência como jornalista tirando o lado triste da questão é uma experiência extraordinária era a Olimpíada de Atlanta e era o começo da Olimpíada de Atlanta em 96 e eu fazia uma participação no Jornal da Globo que era tipo uma hora da manhã lá acho que era uma hora mais cedo do que aqui tipo meia noite lá então eu entrava num estúdio lá em Atlanta e acho que era a da Paula Padrão que tava fazendo o Jornal da Globo e aí a gente conversava um pouco aí acabou a participação era ao vivo então lá devia ser quase uma hora da manhã e aí távamos eu e três colegas a gente saindo do centro de imprensa pra ir embora aí vieram dois caras da engenharia correndo da engenharia da TV que vieram correndo lá de fora pô vocês tão correndo uma hora da manhã fazendo exercício o cara falou estourou uma bomba no Parque Olímpico que era o centenário da Olimpíada Moderna né estourou uma bomba ali no Centenial Parque aí nós voltamos e eu era o único cara de vídeo de microfone aí eu sentei lá os caras começaram a ligar tudo esses caras da engenharia reabriram a linha o satélite lá com o Brasil e nós começamos a entrar na programação aí os repórteres começaram a entrar por celular quem estava na rua é uma coisa assim é um momento ruim triste mas é uma experiência super boa e é um outro registro na sua cabeça é um outro vamos dizer é um outro deck outro tom é um outro tom é um deck de outros recursos você tem que fazer então eu acho assim muita gente considera que os caras do esporte eles têm uma versatilidade para fazer outros assuntos eu fiz carnaval quando eu trabalhava lá em São José fiz eleição e os caras do esporte até pela necessidade do improviso tem que ser rápido do falar o que está acontecendo não dá para escrever esse jogo de cintura é mais forte não dá para escrever a narração você não pode você não lê o TP não dá até para ler TP em transmissão então a gente sempre conseguiu agora cobrir uma estar no meio de um atentado terrorista você tirou de letra e quando você está no meio de pessoas brigando tipo assim a melhor parte ali no são os meus cabelos a melhor parte sua cara quando alguém avisa o Sene Rogério Sene ligou aqui é nos dois casos foram o primeiro era o Milton Leite ele falou alguma coisa do Wanderlei que eu não me lembro e o Wanderlei ligou e o segundo foi a Mili Lacombe esse é clássica e a Mili era uma história do São Paulo do Rogério ter recebido uma proposta do Arsenal da Inglaterra ele ligou desmentindo começou a rolar uma conversa de que ele não tinha recebido a tal proposta e a Mili falou de um jeito que causou assim a gente ficou e eu acho assim acho que a Mili é uma pessoa bem informada é uma pessoa super preparada hoje a Mili escreve no UOL em outras plataformas e ela confessa que errou publicamente é porque ela tem a Mili tem conceito que eu acho muito importante quando você emite uma opinião eu posso não concordar com você agora se você falar só abobrinha só vou falar é uma coisa mas se você falar com alguma base eu acho legal então ela falou e aí na hora que ela falou acho que o senhor Armando Nogueira estava na mesa no programa e o senhor Armando ainda perguntou alguma coisa para ela e aí o cara falou o Rogério está na linha e quer entrar falei pode entrar pode entrar e você viu que eu ainda falo porque o Rogério falou que ia processar acho que de fato processou aí eu falei bom Rogério não dá para discutir ela já reconheceu o Rogério estava bufando acho que é bom acho que para o programa é legal é isso que eu ia perguntar quando acontecem umas treta dessas é legal então é legal sendo de bom nível de bom nível de bom nível não virando não virando baixaria exagerada eu falei e estou respondendo sabe você falou ele argumentou o outro contra-argumentou você pode não concordar um com o outro e não teve nenhuma o Rogério não foi mal criado teve a discussão ali tal que traz uma emoçãozinha vai não traz uma emoção você fica esperando uma vez eu estava fazendo o programa e os caras o Eurico Miranda que o Eurico Miranda eu falei para o produtor o produtor era o Thiago Mora eu falei Thiago tudo bem fala para ele entrar mas fala que se ele começar a gritar e xingar aqui eu vou tirar ele do ar e respeitou ele foi bem para caramba todas as vezes que eu encontrei não era você que estava narrando o jogo do Corinthians e Vasco que o Eurico Miranda mandou imprimir o SBT na camisa do Vasco não era Corinthians e Vasco era Vasco e São Caetano Vasco e São Caetano Vasco era você era o Galvão aí botou o SBT qual que foi a conversa lá na Globo nos bastidores não tinha conversa quando chegaram você chegou para o Galvão qual era a conversa mano o Eurico imprimiu o SBT na camisa do Vasco eu acho que nessa hora você tem que ser você deu risada quando você viu você ligou na Globo e viu o SBT 11 SBT em campo e estava escrito na nossa frente só você exato mas você como funcionário da Globo você vê aquilo você fala os caras são povos na verdade você fala assim pô a puta sacada demais você riu no dia você está rindo agora é uma grande sacada é uma grande sacada ao mesmo tempo é uma grande provocação é uma grande sacada agora acho que a transmissão saiu olímpicamente ficou na dele saiu profissional porque sabe o que é se tiver lá Danilo Gentili em lojas de automóvel você não fala nada não fala nada tá lá pô a loja do Danilo você não vai ficar falando ô Danilo Corinthians assim a Calunga Banco do Brasil ninguém fica falando não fica falando não nem aqui se aqui tiver aqui tem agora deve ter a Telecena você está lá no Corinthians você não fala nada mas assim é curioso é engraçado a provocação fica um elefante branco na sala foi 90 minutos de um elefante branco na sala não Cleber esse dia passou você aqui no SBT reprisando o carnaval que você narrou com a Glória Maria é verdade é verdade agora eu achei que era você atualmente narrando colocaram o Cleber para narrar o Silvio Santos ligou mandou pro SBT o carnaval da Globo e era você aí eu recebo mensagem você está narrando carnaval no SBT eu já tomei um susto se eu estou narrando carnaval no SBT eu estou atrasado porque eu não fui aí eu falei não aí eu falei aí botei era o horário do SBT Brasil e foi a semana do aniversário do grupo Silvio Santos era carnaval foi no meio do carnaval foi uma semana depois e era aniversário do grupo aí eu comecei a ver e minha mulher eu comecei a ver eu respondia para os caras isso é reportagem do jornal por causa do aniversário já faz meia hora vai acabar a reportagem com 4.800 componentes quatro carros oito carros alegóricos oito eu falei acho que não é a reportagem acho que não é a reportagem não não sei que seja o fantástico no meio da avenida eu falei bom não quero nem isso vamos relembrar relembrar o que aconteceu mês passado aqui no SBT só aqui vai lá eu tinha feito já um monte de carnaval eu já tinha feito carnaval no Rio em outro esquema aqui em São Paulo e aí esse aí foi o primeiro carnaval que eu transmiti no Rio de Janeiro aqui no SBT também foi o seu primeiro carnaval aqui no SBT certo? foi um ano antes do hoje sim foi um ano isso aí foi um ano antes do hoje não hoje sim você entendeu o hospício que você está agora ou não? você chega aqui para narrar futebol já te dá uma tortada na cara aí você está de folga o pessoal liga está o carnaval da Globo lá na sua emissora no SBT agora por um dia que eu estava aqui estava na sala e o cara estava em reunião o que você está fazendo em reunião de carnaval eu falei meu Deus eles vão lembrar que eu transmiti carnaval e vão querer que eu faça ufa não lembrar ainda bem até ano que vem já fica tranquilo porque ninguém vê o De Noite no SBT mesmo pode falar aqui ninguém vai lembrar vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta com uma tortada na cara do Kleber Machado não sai daí nós estamos de volta com um dos maiores narradores locutores esportivos da história do Brasil Kleber Machado Kleber quando a comitiva da Globo ia lá para a Olimpíadas para a Copa do Mundo e era só nome grande você, Galvão o Arnaldo só os os o topo da gente pra caramba vocês só se encontravam na hora de fazer o trabalho ou tinha uma convivência fora dali as competições aqui aqui no Brasil as vezes os caras perguntam pô você encontrava muito o Luiz o Galvão aqui jogo aqui você encontra menos porque assim se eu estou num jogo ele não está se ele está eu não estou então a gente não se encontra quando a competição assim mais longa uma Copa do Mundo você fica 35 dias aí naturalmente alguns dias você se encontra ali no centro de imprensa no estúdio e não em estádio porque em estádio cada um faz um jogo mas aí você tem uma convivência um pouco maior vai jantar um dia ou outro chegou o Galvão Bueno chegou e ia fazer uma janta pra você eu esqueci foi o seguinte na Copa de 94 o centro de imprensa era em Dallas que é meio no centro dos Estados Unidos e aí era lá em Dallas e os caras arrumaram alguns condomínios que eram apartamentos assim de dois dormitórios então estava eu e o Oliveira Andrade num apartamento eu e o Oliveira num apartamento aí chegou uma noite os caras resolveram sair noite de folga os caras foram pra vir eu fiquei num apartamento eu não fui aí chega uma hora o Oliveira chega batendo porta chutando porta foi porra esses caras aí quase que eu dei um soco na cara do Galvão falei porra como que foi começou com o Vanuti ele entrou no lugar o cara queria prender ele não queria deixar ele entrar e o Galvão falava pro cara arreste-me arreste-me dá uma mão pro cara botar o jeito disse que era Galvão vambora e aí o Oliveira falou assim eu não vou ficar com vocês não e foi embora aí o Oliveira entrou no quarto bateu a porta cacete aí tocou o telefone do apartamento alô alô Oliveira falei quem é é o Galvão aí eu falei quem Galvão quem tá falando é o Galvão porra falei alô Galvão eu sou fala aí Galvão o que que você quer cadê o Oliveira aí eu falei tá aqui disse que vai te dar uma porrada eu vou aí foi tá bom briga briga filma aí chegou ele e o Vanuti ele e o Vanuti chegaram ele e o Oliveira não porque começaram a discutir aí chegou o fim da noite que o Galvão abriu a geladeira o que que tem aqui pegou uns ovos fez um omelete salsicha e nós comemos o prato de o chefe Galvão moendo omelete com salsicha terminou assim a noite e os caras eu falei pô vocês não brigaram com nada pô mas que história e o omeletinho até que razoável era bom o omeletinho e o vinho do Galvão já bebeu já já bebeu é bom dizem os caras que se fosse desculpa Galvão mas a piada a piada diz que se fosse bom não era bueno era ótimo ele vai ficar louco não mas é bom é bom e ele tem umas safras legais assim espumante ganha prêmio eu sei ganha prêmio de europeu de argentino Galvão eu sei que você não vai vir aqui pô você já tá de saco cheio mas manda um vinho eu vou tomar o vinho aqui no meu programa eu vou falar que é seu ele é bom a gente só sacaneava quando ia sair do bem amigos ia jantar quando ele tava o cara trazia o vinho dele quando ele não tava os caras trazia o do Galvão não aliás você bebe meu vinho diguinho jamais acho um horror mentiroso vamos ver o que foi aquela cabeçada que viralizou cadê isso aí sabe o que que é eu vou falar hoje pela primeira vez na televisão mundial você nunca falou antes é exclusivo é exclusivo Cleber Machado explica agora porque deu uma cabeçada em Caio na verdade é que eu tenho um tique nervoso entendeu você lembra o Goliza o Goliza tem esse tique é eu tô fazendo assim é mentira eu acho que isso aí nem tava no ar eu acho porque assim o que aconteceu foi o seguinte os caras assim você viu que ele tá olhando o monitor ah eu já sei o que aconteceu você viu que começa com a imagem do jogo e ele tá comentando o jogo e os caras aqui porra chega troca para tem que sair e o Caio não parava e eu tô fazendo ah você tentou chamar a atenção não falando pro cara parar e aí a hora que ele falou que ele não ia parar mesmo eu quis dizer pra ele poxa se eu não parar eu vou tirar uma cabeçada só que a gente tinha delay de imagem entendeu a cabeçada foi alguns segundos antes do cara cortar puta mas nem acertei nem machucou ele não mas valeu viralizou mas a do Tic é a boa eu posso explicar essa não é essa eu acho que na verdade é a primeira vez que eu vi isso você não fez isso lá na Volpato na hora da tortada você vai me dar tortada aí os caras falam que eu tava imitando o pombo Cleber você fica puto quando eu vejo os caras viralizando tuas coisas assim ou você se diverte? não nem fico puto nem me diverto nem me diverto eu não sei depende quando é uma coisa eu não gosto é quando os caras fazem sacanagem ou alguma coisa fora de contexto entendeu? porque assim se o cara pegar só a imagem de eu fazendo assim e dizer que eu tenho um Tic aí é sacanagem porque se ele pegar que eu tô brincando com você aí tudo bem aí vira uma brincadeira sadia mas assim cai na internet o cara não faz o que quer a dobradinha a cena Piquet você foi o último cara que deixou o registro eu não sabia vocês que me falaram é que a primeira corrida que eu fiz foi em 90 durante a Copa do Mundo eu tava no Brasil e tinha um jogo meio dia um jogo às quatro da tarde e a corrida às duas aí eu transmitia foi o grande prêmio do Canadá e foi a dobradinha cena e Piquet eu não lembrava você foi a última a última voz dobradinha entre os dois entre os dois claro que depois o cena ganhou o Piquet ganhou mas a dobradinha você foi o último cadê? Diferente né isso aí você vê 90 faz quanto? 30 e tantos anos né é é diferente né hoje você já faria totalmente diferente outro ritmo você vê as coisas antigas que você faz? não, não vejo vejo assim quando acontece assim quando alguém me manda quando me mostra hoje quando você vê você fala eu teria feito isso aquilo diferente ah sim você pega o ritmo o vocabulário tá pobrezinho não, mas isso era era a respeito é você ou de como era feito naquela época? eu acho que é um pouquinho dos dois mas nesse caso eu acho que é mais meu porque se fosse hoje né eu estaria fazendo isso eu estaria assim pô e nós vamos pra última volta do grande prêmio do Canadá Ayrton Senna vai conquistar mais uma vitória com dobradinha brasileira nós vamos cantar nós vamos ouvir a música da vitória entendeu? eu estaria num outro ritmo do que aquele que eu tava ali mas pô a primeira corrida de Fórmula 1 sensacional a hora de me perdoar não, mas que isso que isso tá aí o registro histórico como que é a voz ela você percebe que a sua voz ela muda? eu não percebo pra mim a sua voz é a mesma não sei porque às vezes eu entrevisto alguns cantores que falam é minha voz envelheceu agora eu canto mais assim eu canto mais assado como locutor como que é na questão da narração esportiva? então eu nunca nunca tive nenhum sinal que eu tenha percebido de mudança o que eu acho que muda assim primeiro quando você começa a fazer um pouco de fonoaudiologia eu fiz um pouco não fiz muito mas foi muito útil eu tive três lá na televisão que ofereceram ofereci um trabalho assim a mais recente chama Leny ela foi muito legal ela me ensinou algumas coisas que foram muito legais então você começa a aprender sei lá acho que colocar eu não sei se a voz vai mudando com o tempo vai ficando mais isso eu não percebo disso acho que o timbre da voz ali de 90 vai ser mais ou menos o mesmo eu acho que é mesmo o jeito que você coloca o jeito que você fala a entonação você passa a ser menos monocórdico vai fazer aquela coisa assim você começa a fazer mais assim quantos anos com esporte você está trabalhando Kleber? então eu comecei a trabalhar em 79 tinha 17 anos de idade com rádio então já te fala 44 anos 44 de carreira aí em 82 eu tive a primeira experiência para fazer reportagem esportiva lá na Rádio Globo mas assim sem sair do que eu fazia que era na artística 86 é quando eu começo a trabalhar só com esporte então só com esporte foi no ano da Copa? é mas foi na Gazeta não tinha Copa olha bastante tempo de 86 pra cá 86 pra cá eu achei que você tem uma 30 e poucos anos não mais 40 anos é 86 é muitos anos 26 34 34 anos 38 anos dá uma bagagem então eu acho que você está ápido para me responder uma coisa que é polêmico é polêmico eita eita 38 anos no meio do esporte locução esportiva eu devo me preocupar? não sim é importante sim Kleber Machado o Palmeiras o Palmeiras tem mundial? ai meu Deus ai olha o Klein tá triste Klein a pergunta não foi pra você vamos relembrar tá? a pergunta não é pro Klein meu Jesus sério agora sempre sem brincadeira se você pegar o mundial da FIFA que é a intercontinental vai dizer que o Palmeiras não tem mundial eu acho isso tudo uma bobagem uma bobeira sem tamanho né? acho que faz parte da onda ele ouve toda hora tem musiquinha não tinha mundial e não tinha copinha agora tem copinha não tem é vira tudo eu acho assim a torcida ela tem que curtir o que ela acha que vale a pena entendi se a torcida achar que aquele campeonato lá de 51 né? se você pegar tem mundial tá lá na lista da FIFA na lista não vai estar porque nem tinha mundial olha de uma maneira muito elegante eu disse acho que o Kleber Machado esfregou na cara do Klein que o Palmeiras não tem mundial está feito está dito Kleber quero te agradecer muito por ter vindo aqui hoje tá bom? pra mim é uma alegria conversar com você eu achei que ia cantar a música do Trai sério? você fica à vontade você canta? não é que outro dia eu tava vendo eu tava vendo a reportagem quando fez aniversário do Nós Vamos Invadir Sua Praia aí eu pô a reportagem é bonita você chegou a ver legal bacana pra caramba não cheguei a ver não é de 83? 85 85 então vai fazer 40 é mesmo mas foi quando fez 30 e poucos a matéria era bem legal que contava um pouco da história da música conversa com você e aí eu fui ver que eu sempre esqueço os quatro caras que fazem o vocal que é o Lobão o Rit o Léo Léo Jaime e o Selvagem B. Gabriel Selvagem dos Miquinhos dos Miquinhos Amestrados e eu sempre fiquei ouvindo esses dias aí há pouco tempo que legal obrigado valeu onde passou essa matéria aí é verdade o que o Kleber falou eu também não lembrava aqui no vocal do Vamos Vai de Sua Praia tinha todos esses nomes e aí quando você quando você lê os caras o do Lobão você identifica fácil Roger leva a vitrolinha você canta você toca alguma coisa mas você tem o ouvido eu gosto muito na rádio quando eles começaram a fazer pra mim por exemplo o que eles fizeram nos anos 80 ele e todas as outras bandas pra mim aquilo lá era a minha idade eu com 20 anos e aqueles caras falando o que a gente queria falar o que a gente queria ouvir aquilo é do cacete pode crer é essa que é a diferença naquela época o pessoal fala pô mas você não continua fazendo eu falei mas aquela época era pra minha idade não eu achava legal pra caramba e eu sempre gostei e quando você começa a ouvir aí você identifica o hit o sotaque essa história de por que você não faz mais dizem que o Chico Buarque deu essa resposta que eu não sei se é verdade Chico por que você não faz mais músicas como apesar de você construção os olhos que ele parou eu falei assim porque eu já fiz é eu já falei é uma ótima resposta não sei se é verdade mas é boa mas eu já respondi isso daí também por que você não faz outro tipo inútil pô já fiz já fiz tá aí tá aí não mas aí já que o Kleber puxou o assunto eu sempre digo o que eu posso o Traje a Rigor pra mim melhor banda de rock da história do Brasil o Roger Gen é uma alegria estar com vocês aqui sempre tá bom Kleber desejo muito boa sorte pra você aqui sempre muito obrigado por ter vindo aqui hoje tá bom foi um prazer tá certo a próxima vez você voltar eu prometo a tortada eu não sabia eu não sabia o seu sabor pode ser tortinha uma tortinha pra você pode ser uma salgada um cupcake é um negócio de palmito tá bom Kleber Machado muito obrigado por ter vindo grande